Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é a nossa décima terceira aula, primeira parte, onde nós vamos partir para análise de circuitos em regime permanente senoidal. Vamos caracterizar fasores, caracterizar impedância e aplicar os conhecimentos anteriores, como malhas, análise de malha, análise nodal, TVNAM, entre outras metodologias nesse contexto de regime permanente senoidal, domínio da frequência com frequência constante. Os circuitos que nós vamos trabalhar, lineares, são circuitos considerados circuitos de corrente alternada, onde nós temos as frequências constantes aqui sendo caracterizadas. O exemplo mais clássico e efetivo desses sistemas é a nossa rede elétrica, que no caso do Brasil funciona a 60 Hz. No Paraguai, por exemplo, está a 50 Hz, e a nossa usina Itaipu fornece essas duas frequências, já que ela é binacional, tanto para o Brasil quanto para o Paraguai. Sendo que grande parte da energia gerada para o Paraguai a 50 Hz, ela é transmitida para o Brasil, convertida em corrente contínua, e depois, através de um processo de inversão, passa a 60 Hz e interligada ao nosso sistema elétrico. No caso particular, para trabalhar com circuitos elétricos, nós vamos caracterizar impedâncias e caracterizar fasores, aonde nós temos aí a metodologia, digamos, as ferramentas fundamentais para o equacionamento em regime permanente. E buscaremos, naturalmente, analisar. Aqui nós temos um exemplo de bancada aqui sendo caracterizado com um gerador de sinal senoidal constante, e nós temos um osciloscópio, e no meio o nosso circuito linear, gerando as suas saídas aqui, ou registrando as saídas no osciloscópio. Como é que nós podemos caracterizar esse nosso sinal? Vamos aqui. Se a gente tem aqui, por exemplo, só fazendo uma pequena lembrança aqui para todos vocês, sobre a nossa onda senoidal. O que nós temos aqui em particular? Nós temos o seguinte. Temos uma função, y, y de t, é dado por uma amplitude, amplitude vezes o seno de uma frequência mais uma fase, mais uma fase. Se particularmente, particularmente, esta função senoidal, ela está neste formato aqui, se ela se encontra aqui disposta deste formato, aonde nós temos aqui posicionado o valor de π sobre 2, π. Neste outro ponto aqui, nós temos 3π sobre 2, e aqui nós temos 2π. Nós caracterizamos naturalmente um período como esta região. Então, aqui eu vou ter um tempo para que isso aconteça. Aqui nós temos o valor zero, e temos também uma amplitude aqui presente. Vamos colocar uma amplitude igual a 1. E este tempo aqui está sendo mapeado. Para este sinal em questão, ou qualquer sinal senoidal, a nossa frequência é dada por 2πf. que, por sua vez, também é igual a 2π vezes 1 sobre t, que é o período ali presente. Sendo para esta função em questão, o t igual a 2π implica que nós vamos ter aqui uma frequência de 2π sobre 2π, um radiano por segundo. O que nós temos mais aqui? eu vou dar um pouquinho melhor aqui. Nós temos o nosso t período igual a 2π, como a gente pode observar aqui nesta função, e isso faz com que tenhamos aqui um radiano por segundo. O que nós podemos observar um pouco mais desta função função é que o A ali tem valor igual a 1. Se for uma tensão, é 1V. Se for corrente, é 1A. E a fase, a fase está igual a 0 graus, já que ela está iniciando na origem. Assim, nós temos a função y de t igual ao seno de t aí representada no gráfico. O que nós podemos mostrar mais aqui? Considere que nós temos a função v de t igual a seno seno de ômega t. seno de ômega t. Qual seria a função, por exemplo, v de t mais tA? Nós somamos um tempo aqui, nós somamos um deslocamento nessa função. Naturalmente, nós vamos ter aqui a função seno de ômega t mais tA. Desenvolvendo um pouquinho mais, esta função v de t mais tA vai ser igual a seno de ômega t mais ômega tA. Aqui é um valor constante, como nós podemos observar. Chamando o nosso ômega tA de um ângulo específico, nós podemos caracterizar que esta função vai ser igual a seno seno de ômega t mais este ângulo em questão. Colocando no gráfico essas coisas, vamos ver essas duas funções no gráfico e entendê-las melhor. se a gente coloca, por exemplo, aqui a primeira função, que é a nossa função seno de ômega t, nós vamos ter que na origem seno de zero é zero, logo ela está aqui na origem e ela faz a sua subida, as suas oscilações e continua a sua história nos dois sentidos. então, vamos melhorar um pouquinho aqui. Ela vem aqui e faz este movimento assim como ela também faz o movimento nesse sentido. Esta vamos considerar como v de t. Pegando uma outra função que é a nossa v de t mais tA, a gente vai observar que quando t foi igual a menos tA, neste ponto aqui em particular, que a gente considera aqui como menos menos tA, neste tempo, neste tempo aqui de menos tA, eu tenho menos tA mais tA vai dar o v de zero que vai ser exatamente o valor desta função. Assim, esta outra função tem este valor ele se posiciona aqui e todos os demais valores vão se posicionar vão se posicionar a uma distância aí apresentada. Como, por exemplo, aqui vai ser este valor menos tA. então nós vamos ter um avanço. Se vocês observam bem, esta função em particular que é o nosso v de t mais tA mais tA mais esse tempo adicional ela está avançada com relação a v de t. Ela acontece antes como a gente pode observar. Desenvolvendo um pouquinho mais esse raciocínio nós podemos agora caracterizar caracterizar o seguinte o que nós temos aqui? Nós temos a fase o que é a nossa fase? Nós temos a fase dada por pelo nosso ângulo aí presente e isso tem o valor de como aqui foi caracterizado por ômega tA que também por sua vez vai ser igual a 2πf vezes tA resumindo este ângulo aqui em particular pode ser escrito como 2π 2π vezes o tempo dividido pelo período total então isso é uma forma de descobrir este ângulo o que nós podemos caracterizar que um sinal está avanço em avanço ou avançado acontece antes caso caso nós tenhamos caso nós tenhamos t mais tA então isso implica em avanço por um lado nós temos o v de t e em avanço acontecendo antes nós temos v de t mais tA exatamente o exemplo aqui apresentado já considerando em atraso em atraso nós assumimos t menos tA isso vai implicar que o nosso v de t vai estar na posição e atrasado com relação a esse acontecendo depois vai estar o v de t menos tA a gente observa que quando t foi igual a tA esse valor é zero que vai ser o mesmo valor desta função na origem então nós temos que esta acontece após essa em um deslocamento de tA nessa slide nós vamos ter a oportunidade de apresentar o fazor que é a nossa mola mestra aqui do nosso desenvolvimento o que que será esse tal de fazor que vai nos ajudar a resolver com certa facilidade os nossos problemas em questão separando aqui nós temos o seguinte considere uma função f de t dada por a cosseno de ômega t mais um ângulo considerando que este ângulo que esta frequência ela é fixa nós não precisamos nos preocupar mais com ela desde que a gente tenha o valor dessa frequência dominada assim nós podemos escrever esta função f de t como um fazor que é função da frequência mas a frequência é constante então podemos até omitir ela aqui dada somente pela amplitude a e pela fase que é este ângulo aí apresentado como isso seria representado a nível de gráfico se eu colocar aqui um gráfico para representar esta função vocês vão ver que a representação polar ela é adequada para caracterizar este fazor onde aqui nós temos um número imaginário e aqui nós temos a parte real do processo assim caracterizando este fazor ele vai ter aqui uma amplitude uma amplitude no caso amplitude tem valor a e terá um ângulo com o valor teta aí apresentado obviamente nós estamos na representação polar aqui sendo caracterizado nada impede que a gente faça a representação retangular também fazendo a representação retangular nós vamos ter o seguinte nós vamos ter também o nosso gráfico aqui sendo caracterizado neste eixo continuamos tendo a parte real aqui a parte imaginária temos o nosso vetor nosso fazor e a projeção a projeção desse fazor no eixo real tem o valor por exemplo do valor a e a projeção deste fazor no eixo imaginário tem o valor b assim nós temos condição de aplicar uma transformação sabendo naturalmente que o nosso a o nosso a é dado por a maiúsculo cosseno do ângulo e o nosso b antecipando o nosso b é igual a seno do ângulo em questão podemos aqui colocar da seguinte forma que o nosso vetor aqui também nós temos a e vamos chamar esse de um vetor v não de f como ele já está ali ele já está ali caracterizado então vamos chamar esse aqui de f aqui de f e aí nós podemos escrever da seguinte forma o nosso f fazor o nosso f fazor ele é dado no retangular por a mais que é a parte real mais a parte imaginária que também pode ser dado pelo módulo de f o módulo de f e o ângulo de f que por sua vez ainda tem esta outra representação que é a é elevado a j o ângulo em questão naturalmente a frequência de toda essa solução é constante dado por 2pi f ou 2pi sobre o período vamos fazer algumas transformações aqui deixar um pouquinho mais claro esse processo se eu faço a passagem do polar para o retangular o retangular o que que nós temos nós temos aqui como foi apresentado a cosseno na verdade eu tenho uma amplitude cosseno do ângulo e temos b igual a a seno do ângulo em questão naturalmente esta faz com que um a com ângulo teta e caracterizado se converta que nós temos um fator f dado por a com ângulo teta passe a ser o mesmo fator porém a mais j b pensando agora no contrário na volta no caso dois nós vamos agora fazer a conversão do retangular retangular para o polar o polar nessa passagem a gente observa que o nosso a nada mais é do que a hipotenusa deste desse estrutura aqui de quatro lados nós vamos ter que a ao quadrado é igual a a ao quadrado minúsculo mais b minúsculo ao quadrado ou o próprio a maiúsculo nada mais é do que a minúsculo ao quadrado mais b minúsculo ao quadrado já o nosso ângulo em questão vai ter a seguinte possibilidade se ele estiver no primeiro quadrante o nosso ângulo nada mais é do que o arco tangente o arco tangente do nosso b que tem essa dimensão pelo nosso a e aqui nós temos o ângulo então o arco tangente de b dividido por a para para a maior que zero já se o a for menor que zero nós teremos 180 graus menos a tangente inversa do nosso b sob menos a aqui no caso em particular para a menor que zero e assim nós temos a conversão podemos agora concluir com o nosso fator o que é o nosso fator então o nosso fator f ou v f v eu acho que está aqui como v em algum lugar f é nada mais do que uma amplitude e um ângulo que pode ser também representado por a vezes o ângulo ou ainda por a e elevado a j teta ou ainda a minúsculo mais j b minúsculo na representação retangular enfim o a com o seu ângulo aí em questão que é igual a a e j ângulo é o nosso fator que estamos aqui caracterizando vamos aproveitar essa oportunidade para fazer alguns exemplos alguns exemplos aqui envolvidos onde nós temos aí quatro exercícios para brincar um pouquinho com esses números imaginários podemos aqui dividir dividir o nosso quadro da seguinte forma vamos aqui a primeira barrinha temos esta barrinha aqui vou botar o primeiro exercício ali em cima e vou colocar mais três exercícios aqui na parte inferior então esse vai ser o nosso primeiro exercício segundo exercício terceiro exercício e o quarto exercício fazendo o primeiro primeiro o fator nós precisamos fechar aqui nós temos seno e cosseno como vocês podem ver então nós temos que trabalhar somente com o cosseno para que a gente possa fazer as manipulações já que não fazendo isso nós perdemos a coerência aqui nas nossas operações fatoriais nós temos que ter uma base única aqui e essa base vai ser o cosseno portanto se a gente colocar aqui o nosso v1 aí presente o v1 de t que tem o valor de 10 de 10 cosseno de 200 t mais 45 graus diretamente nós já conseguimos escrever o fator associado o fator v1 vai ser nada mais do que amplitude 10 e o ângulo o ângulo de 45 graus não tenho que fazer a mais nessa passagem por outro lado se a gente pegar o nosso v2 de t ele tem o valor de 8 porém porém ele é seno de 200 t mais 15 graus nós sabemos que existe uma relação entre o seno e o cosseno se eu subtrair 90 graus do nosso seno ele se converte em cosseno eles estão atrasado um com relação ao outro ou adiantado um com relação ao outro dependendo da referência assim nós podemos escrever que isso aqui é igual a 8 essa é uma identidade 8 cosseno de 200 t menos 15 mais 15 mais 15 não mudou nada até agora menos 90 graus é um cosseno posso reescrever como cosseno subtraindo 90 consequentemente o nosso v2 de t tem o valor de 8 cosseno de 200 t 15 menos 90 que vai nos dar o valor de menos 75 graus daqui agora podemos escrever o nosso fator v2 dado por 8 com o ângulo de menos 75 graus temos os dois fazores e todos os dois originários do cosseno como é que eu poderia fazer um diagrama para esses dois fazores aqui nós temos a parte real aqui a parte imaginária para o nosso vetor fazor v1 ele tem um ângulo de 45 graus então aqui eu tenho 10 com ângulo de 45 graus esse é o fazor v1 para o fazor v2 ele tem um ângulo de 75 graus e aqui está o nosso fazor v2 o que nós podemos observar que o nosso v2 está atrasado com relação ao v1 o v1 está na frente do v2 e qual a pergunta determine o tempo em que v2 está avançado ou atrasado com relação ao v1 como fazer isso podemos pensar da seguinte forma o ângulo de atraso entre esses dois elementos aí vai ser o ângulo de 45 graus menos menos 75 graus então nós temos aí um ângulo entre eles de 120 graus 120 graus essa é a distância entre eles com v1 na frente nós sabemos que a a frequência está em 200 200 radianos por segundo o que implica que 2πf que é igual a 2π sobre o período vezes 1 sobre t é igual a 200 o que implica aqui 2πf que é igual a 2π sobre t é igual a 200 e nós podemos fazer uma regra de 3 esses a regra de 3 da seguinte forma qual é o período então o período total é igual a período total é igual a 2π sobre 200 então vai ser π sobre 100 e isso está relacionado ao que? está relacionado a um ciclo a um giro completo que é o nosso 360 graus já já o quantos segundos qual o tempo qual o tempo aqui o nosso TA que vai estar associado a 120 graus fazendo esta operação nós temos aí que o nosso TA vai ter o valor de 120 vezes π sobre 100 dividido por 360 feito aqui a operação deu 10 vírgula 47 milissegundos então este é o tempo que existe para o V2 chegar na posição de V1 e quando ele chega o V1 já está lá na frente ou seja nós temos este atraso naturalmente o V2 está atrasado com relação ao V1 então posso dizer que está em menos 10 vírgula 47 milissegundos com relação ao V1 vamos para o nosso segundo exemplo no segundo exemplo o objetivo é determinar os fazores correspondentes moleza nós temos aqui o valor de I1 I1 que é dado I1 de T que é dado por 120 cosseno de 400T mais 60 graus isso em milissegundos não em miliampere nós estamos falando em corrente então ele está em miliampere se a gente for converter isso aqui em fasor como ele já está em cosseno a conversão é direta o nosso I1 fasorial é igual a 120 com ângulo de 60 graus obviamente a frequência é 400 radianos por segundo fazendo o próximo o nosso I2 I2 de T tem o valor de 100 seno de 400T menos 75 graus em miliampere observe que está em seno então tem que passar para cosseno passar para cosseno é escrever I2 de T I2 de T é igual a 100 cosseno de 400 T menos 75 graus menos 90 graus tudo em miliampere o que por sua vez vai gerar vai gerar I2 de T no valor de 100 cosseno de 400T menos 90 mais 75 vai dar 165 como eu tenho tudo negativo menos 165 graus no no caso no caso em questão o fasor I2 vai ser dado então por 100 com ângulo de menos 165 graus aí está o valor do fasor I1 e do I2 lembrando que esse 100 é em milissegundos e aqui está o atraso computado vamos para o nosso terceiro exemplo no terceiro exemplo qual o objetivo do terceiro exemplo nesse terceiro exemplo considere o fasor V1 4.25 com ângulo 115 e V2 menos 4 mais J3 converter V1 para retangular e V2 para polar então vamos lá V1 está tudo fasorial V1 é igual a 4.25 com ângulo de 115 e V2 é igual a menos 4 mais J3 precisamos converter primeiro passar V1 para a forma retangular retangular como fazer isso? moleza nós sabemos que V1 no formato retangular nada mais é do que 4,25 vezes cosseno cosseno de 115 graus mais J seno de 115 graus fazendo aqui esta operação 4,25 vezes o cosseno de 115 nós vamos ter o seguinte V1 no formato retangular vai ser 4,25 vezes o cosseno de 115 isso deu menos 1,7 9,6 já 4,25 vezes o seno de 115 vai dar mais mais J vezes 3,852 e aí nós temos ele no formato retangular agora vamos passar o nosso V2 para o formato polar como fazer isso moleza nós já temos as fórmulas no formato polar nós sabemos que o nosso A é menor do que zero logo vamos ter que utilizar aquela fórmula que tinha menos 180 ali presente então o nosso V2 no formato polar será igual a raiz quadrada do nosso menos 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado vezes o ângulo em questão que é igual a 180 graus menos a tangente o arco tangente o arco tangente de B que tem o valor 3 dividido por menos a que tem o valor 4 fazendo esta conta aqui na calculadora o nosso V2 no formato polar vai ter o valor de 16 mais 9 raiz 25 raiz é 5 e o ângulo calculado foi de 143 vírgula 13 graus vamos para nossa quarto exemplo para praticar um pouquinho aqui os nossos fazores qual é o desejo nós temos V1 e nós temos V2 tanto no formato retangular quanto no formato polar e se objetiva fazer a soma a multiplicação e uma divisão então o nosso V1 está nos seguintes formatos menos menos 1,796 mais J 3,852 e o nosso uma outra forma de vê-lo aqui 3,852 no formato retangular e no formato polar ele está com 4,25 com ângulo com ângulo de 115 graus já o V2 tem o seguinte temos temos aqui para o V2 o valor de menos 4 mais J3 no formato retangular ou 5 com ângulo de 143 aqui aproximado graus no formato polar retangular então vamos encontrar as operações o que que seria o nosso primeiro V1 mais V2 eu quero somar essas duas criaturas essa soma ela é muito mais fácil de fazer no formato retangular e aqui nós podemos fazer direto menos 4 parte real com parte real imaginária com imaginária então menos 4 com menos 1.79 vai dar menos 5,796 mais J3 mais 3,852 vai dar 6,852 então já fizemos o primeiro para o segundo nós precisamos agora fazer uma multiplicação V1 que é o nosso primeiro fasor vezes o segundo fasor aqui nós vamos ter o seguinte multiplicação é muito mais fácil a gente fazer no formato polar multiplico os módulos e somo as fases então 5 vezes 4,25 5 vezes 4 é 20 mais 0,25 vai dar acho que 1,25 então somando tudo vai dar 21,25 a parte do módulo e o ângulo nós temos que somar o nosso 143 mais 115 que vai dar 258 graus e aí nós temos o valor e por último nós precisamos calcular V1 dividido por V2 no formato polar é muito mais simples fazer isso então nós podemos dividir agora o nosso V1 que é o 4,25 com ângulo de 1150 é o nosso V1 dividido por 5 com ângulo de 1430 naturalmente eu vou ter 4,25 dividido por 5 fazendo aqui esta operação deu 0,85 e o ângulo vai ser a subtração do nosso 115 menos 143 que deu o valor de menos menos 28 graus e aí nós temos agora nós temos agora aqui particularmente é o formato retangular pedido este é o formato polar solicitado para V2 aqui somamos todos no formato retangular multiplicamos no formato polar e também dividimos no formato polar a subtração também é interessante fazer no formato retangular e dependendo do interesse da saída convertemos de polar para retangular ou o contrário tudo depende do que é pedido na questão slide vamos aproveitar a oportunidade para poder resolver um circuito uma solução simples ainda mas antes disso é importante que a gente faça uma pequena abordagem aqui da lei das tensões e das correntes de Kishov no ambiente de fazores e o que isso representa o que nós sabemos nós sabemos que a lei por exemplo partindo aqui da lei das tensões de Kishov nós sabemos que a lei das tensões de Kishov estabelece que o somatório de todas as tensões em um laço ou uma malha é igual a zero isso vem da lei de Kishov vamos focar nela e depois vocês generalizam ou vocês aplicam por exemplo na lei das correntes o que nós podemos definir nós podemos definir aqui uma tensão uma função uma tensão gama dado por dado por A A vezes E elevado a J ômega T mais um teta isso aqui naturalmente vai nos levar aos valores de A corseno de ômega T mais teta mais J como parte imaginária de A seno de ômega T mais a fase o que nós podemos considerar isso aqui é um valor imaginário mas nós podemos considerar um valor de tensão real como sendo a parte como sendo A cosseno de ômega T mais o ângulo obviamente isso aqui é somente somente a parte real do nosso função aí apresentada da função gama de T ou seja somente a parte real aqui ela está no formato fasorial mas ainda está com ômega T aqui o fasor seria só A E de J é de J ômega T ele está com o ângulo aqui presente isso se desenvolve nesse cosseno e nesse seno e a parte real é esta função cossenoidal o que nós podemos dizer ainda sobre isso podemos dizer que o nosso V de T é igual a parte real deste elemento aqui que é o E de J ômega T mais este ângulo que por sua vez pode ser escrito como a parte real do E de J teta E de J o ângulo vezes E de J ômega T e como por sinal nós temos aqui que isso aqui vai ser a parte real do fasor V que é o fasor desse A cosseno de ômega T teta vezes E de J ômega então nós podemos escrever desta forma o que nós sabemos da lei das tensões de Kishov nós sabemos que o somatório das tensões no tempo em I é igual a zero o caso em particular vai ser também igual ao somatório ao somatório da parte real que está ali em I da parte real do fasor V I com todas as suas tensões de fasoriais vezes a corrente vezes a frequência aqui presente isso aqui é igual isso aqui é uma constante aqui nesse somatório logo ele pode ir para fora desse somatório ficando nesse formato vezes o somatório em I da parte real do fasor VI do fasor VI isso é igual a zero consequentemente nós podemos aqui cancelar essa multiplicação e nós chegamos à seguinte realização aonde o somatório da parte real daquela função que é o nosso V de T é igual a zero nós também podemos fazer raciocínio similar e nós vamos encontrar que o somatório em I da parte real de J vezes vezes o nosso VI também é igual a zero assim nós validamos tanto para a parte imaginária como para a parte real da nossa função gama resumo desse processo que a lei de Kischel funciona obviamente para nossas tensões no formato cosenoidal e naturalmente ela se estende também para o formato fasorial ou seja ela é válida o somatório dos fasores de tensão em uma malha vai ser igual a zero o somatório dos fasores de corrente em uma malha também será igual a zero vamos então aplicar neste problema ainda não fasores mas vamos usar fasores aqui mas ainda não como a gente está aqui apresentando em breve será utilizado o que nós temos neste problema neste problema é nos dado o seguinte a entrada do circuito é mostrada na figura é o VS então aqui nós temos a entrada desse circuito como 25 coseno de 100T mais 15 graus a saída é uma tensão também e a saída que fica aqui nesse capacitor é dado é dado por 20 coseno de 100T menos 22 graus e o objetivo é determinar o valor de VR quem é VR como fazer? vamos aplicar a malha o somatório das tensões de malha nesse lacinho vai ser igual a zero ele está no formato cosenoidal e é totalmente válido como a gente pode observar aqui nesse raciocínio que é apresentado então se nós sabemos que o somatório somatório das tensões no tempo em I é igual a zero vai implicar para este circuito que menos VS de T que é a tensão da fonte olhando aqui as polaridades nós vamos ter aqui mais e menos mais e menos e a corrente nesse sentido logo menos VS mais VR de T mais VC de T é igual a zero substituindo pelos respectivos valores nós temos que VS é 25 então menos 25 vezes o cosseno de 100T mais 15 graus esse é o nosso VS mais o VR que nós temos interesse em descobrir mais o VC que também foi dado e tem um valor de 20 cosseno de 100T menos 22 graus é igual a zero isolando o VR nós temos o seguinte VR de T que é o valor que eu desejo descobrir vai ser igual a 25 cosseno cosseno de 100T mais 15 graus mais 15 graus menos 20 cosseno de 100T menos 22 graus como resolver isso aqui nós temos várias formas mas a forma que vocês aprenderam agora e que vocês vão utilizar com bastante frequência é a forma fasorial eu posso passar esse nosso VDR para o mundo fasorial a frequência constante e já está em cosseno realizar essas operações no mundo fasorial e depois devolver para o domínio do tempo exemplo se eu tenho aqui VR fasor vai ser igual a 25 com ângulo de 15 graus menos menos 20 com ângulo de menos 22 graus e o que nós sabemos que a frequência aí tem um valor de 100 radianos por segundo aí está a operação a ser feita somas e subtrações fasoriais é melhor fazer no formato retangular assim convertendo aqui para o formato retangular 25 cosseno de 15 já calculei previamente 24 24,1 menos 20 seno de 22 menos 22 graus isso vai dar menos 6.5 menos 6.5 menos fica positivo então fica mais j 6,5 este aqui obviamente vai ser este aqui e este outro vai nos levar ao próximo número menos 20 20 vezes o cosseno de menos 22 este valor é igual a nada mais nada menos do que 18,5 já 20 vezes o seno de menos 22 graus isso vai dar o valor de menos 7.5 então menos j vírgula 7,5 e este valor aqui está confinado aqui dentro fazendo esta operação nós vamos chegar ao seguinte resultado este fator de tensão tem o valor de 5,6 mais j vezes 14,0 está no formato retangular se a gente passar agora para o formato polar o nosso vr fasorial no formato polar será igual a 15,1 com o ângulo de 68,2 graus e daqui nós podemos tirar diretamente o valor da tensão no domínio do tempo que vai ser igual a 15,1 15,1 cosseno de 100 t mais o ângulo aí presente que é 68 68,2 graus e assim nós temos a nossa solução que é o valor da tensão no resistor aqui apresentado 1 2 6 4 1 6 1 3 2 6